Vamos lá. Calma, vai no Hunting High and Loop. Hunting High and Loop. Esse aí tem loop? Não. Esse aí é na... Posso cantar um pedacinho? Por favor. É que eu nunca cantei, vou estragar mesmo, mas tudo bem. Mas eu amo essa música, vai lá. Quer começar com ela? Não, não. Vou pegar a sua onda primeiro, velho. Mamãe. Mamãe. Essa música é pra você, meu amor. Here I am And within the reach of my kind She sounds asleep And she's sweet in love And the wildest dreams Couldn't see her And I was just leaping away But I know I'll be hunting I am long High There's nowhere to the land I'm going to Hunting High and Loop High There's nowhere to the land I'll know If I'm gonna get Up on this my dreams I'm depending Through the time I sense the pounding Of her Are next To mine She's the sweetest love I could find So I guess I'll be hunting High and low High High There's nowhere to the lands Of her To High Say yeah, no High High You know Wait and make To love Busco You know You know You know Oh You know I'm hunting high You know E agora ela me diz que ela vai embora Eu sempre estaria procurando E agora ela me diz que ela vai embora Me diz que ela vai embora Porque ela vai embora Eu sempre estaria procurando And now let's hold on to Oh, oh, oh For you will be hunting high and low Oh, oh, oh Mamãe Que bonito, cara Mamãe Pô, você canta muito também, né, bicho? Pô, imagina, mano Tá vendo?